Olá, vamos continuar a falar dos processos metabólicos. No entanto, nesta unidade, iremos focar na hidratação do benzoapireno por ação da epóxi hidrolase. Assim, no final desta unidade, espero que consigam descrever esta reação metabólica bastante importante na bioativação do benzoapireno. A epóxi hidrolase é uma enzima que está presente na maioria dos cifros, quer na fração microsomal como na fração citoplasmática, e é responsável pela adição trans de água aos epóxidos, levando assim à sua desativação. Um dos exemplos clássicos da ação desta enzima é aquela que ocorre com o benzoapireno. O benzoapireno é uma molécula que se forma facilmente sempre que ocorre a combustão de matéria orgânica. Está, assim, presente nos produtos resultantes dos grelhados, ou, então, por exemplo, no produto resultante da combustão do tabaco, quando se está a fumar. É composto por 5 anéis aromáticos e é facilmente substrato da citoplasma P450, formando-se um epóxido na posição 7-8. Este epóxido é reativo, no entanto, é também substrato da epóxido de roulase. A epóxido de roulase procede, assim, à hidratação deste epóxido, com a formação de um 7-8 de hidradiol, desativando a reatividade do epóxido, que resultou do metabolismo da epóxido do benzoapireno. No entanto, este benzoapireno 7-8 de hidradiol ainda é substrato do citoplasma P450, podendo, novamente, sofrer uma segunda epóxidação, agora na posição 9-10. Infelizmente, este epóxido já não é passível de ser substrato da epóxido de roulase, porque a hidratação anterior tem impedimento estérico sobre a enzima. O metabolito 9-10-epóxido do benzoapireno é um metabolito reativo e é responsabilizado pela sua capacidade de formar adultos com ADN ou com proteínas e proceder até à atividade carcinogénica do benzoapireno. Obrigado pela vossa atenção.